O que a vida me roubou, capítulo 126. Nade e Vitor visitam Esmeralda para conhecer o bebê. Monserrat está arrumando as malas quando chega José Luiz. Ele se despede de Laurinha e pede ao menino que não deixe sua mãe esquecer o quanto os ama. Padre Anselmo critica Macario por nunca ter contado que Fabiola era filha de Graciela e Benjamim, pois poderia ter evitado muitos problemas. Maria telefona para Alessandro e pede que vá buscá-la. Ao mesmo tempo, Monserrat recebe um bilhete anônimo onde consta um endereço e sugere que vá até lá se quiser saber o que Alessandro está fazendo. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar de qual personagem da novela é essa voz que você vai escutar agora. Você pode ficar tranquila. Não foi fácil convencer o juiz, mas... Consegui fazer ele emitir uma ordem para colocar o Alessandro em liberdade. O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Você pode ficar tranquila. Não foi fácil convencer o juiz, mas... Consegui fazer ele emitir uma ordem para colocar o Alessandro em liberdade. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!